Vai fazer uma cirurgia e não sabe se você pode continuar tomando seu antidepressivo, seu estabilizador do humor? Ficou na dúvida? Hoje eu vou te explicar quais os medicamentos que podem ser mantidos durante a cirurgia. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e se ficar alguma dúvida, me escreve aqui. É muito comum quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente fique na dúvida. Será que eu posso tomar meu remédio? Tomo no dia? Não tomo? Como é que eu faço? Esse é apenas um vídeo informativo, então eu sugiro que se você vai fazer uma cirurgia, você informe dos medicamentos que você toma para tirar a dúvida se pode ou não tomar. Mas a título de curiosidade, eu vou passar essas informações hoje. Então, medicamentos que a gente pode continuar durante o período operatório. Anticonvulsivantes, medicamentos antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, antipsicóticos e benzodiazepíricos. Medicamentos que a gente precisa ter um certo cuidado. Antidepressivo tricíclico, então precisa avaliar. Então, dependendo da situação, conversa com o médico para ver como é que você vai fazer. E os medicamentos que a gente chama da classe dos IMAL, que são os inibidores da monoaminoxidase. Então, parece que ter um risco maior, então esses também precisam ser avaliados. Em relação ao lítio, de forma geral, pequenas cirurgias onde eu não vou ter grandes perdas de líquidos, mantém-se o lítio. Quando eu vou ter uma cirurgia com potencial de perda de líquido, tem que se avaliar, porque o lítio tem um nível cérico. E o nível cérico, o terapêutico, ele é próximo do nível tóxico. Então, como eu vou perder líquido, pode aumentar a minha concentração de lítio no sangue. Então, tem que ter cuidado e conversar com o médico. Vai fazer uma cirurgia grande, toma o lítio, avisa para o teu médico para vocês combinarem qual é a melhor alternativa. Alguns pontos importantes para destacar. Em relação aos antidepressivos serotoninéticos, aqueles que agem na serotonina. Como existe um risco maior de sangramento, apesar de ser pequeno, pode acontecer, muitas vezes eu vou ter que avaliar esse paciente. Por isso que é só uma informação, você vai ter que conversar com o seu médico. E em relação ao antipsicótico, clozapina. Como ele pode também dar uma alteração em relação à anestesia, alteração da condução cardíaca, também precisa ser avaliado individualmente. A orientação é, sempre converse com o seu médico e informe os medicamentos que você está tomando. E aí, se eu vou interromper, se eu uso alguns medicamentos que eu preciso interromper, como é que eu vou avaliar quanto tempo antes? Depende da classe da medicação. Por exemplo, os inibidores da monominoxidase, de forma geral, se eu vou interromper ele antes da cirurgia, eu preciso de pelo menos duas semanas. Os outros medicamentos, a gente fala em cinco meias-vidas. Tempo de meia-vida do medicamento vezes cinco. Então, por exemplo, se ele tem uma meia-vida de 24 horas, eu preciso de cinco meias-vidas. Então, eu vou precisar de cinco dias antes da cirurgia. Isso é sempre avaliado individualmente pelo teu médico. Além disso, a gente precisa lembrar que medicamentos com risco de abstinência, se dê preferência, devem ser usados até o período pré-operatório e continuados depois, logo no período pós-operatório, conforme a orientação médica sempre. Bom, essas são as principais orientações sobre quais medicamentos eu posso tomar ou não antes da minha cirurgia. Você fez alguma cirurgia há pouco tempo? Você parou o seu antidepressivo? Parou com o seu estabilizador do humor? Me conta aqui como foi. De forma geral, os principais medicamentos que a gente usa na psiquiatria não é necessário suspender antes de cirurgia. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Não te acanha.